Eu acho que vai dar ruim, mas foda-se, a gente ganha. Vamos tentar cair perto, vamos tentar cair perto, vamos tentar cair perto, vamos tentar cair perto. Não quero ninguém, só nós. Tô vendo, é só nós, só nós, três espécies. Uma galera. O ruim é que eu ainda não sei cair rápido nesse jogo. Não, olha full pra baixo e... E no paraquedas olha full pra baixo também. Ah, então, paraquedas eu só tô largando, velho. Ah, tem um ponto muito alto pra cair. Cair nesse ponto muito alto, que aí do resto a gente se vira ali, ó. Cai todo mundo no alto da torre aqui, ó. Ó, os caras que estão caindo aqui é tudo guarda-chuvinha padrão. É, cai aqui, cai aqui, em cima da torre, cai todo mundo. A gente vai quebrando chão e vai pegando. Ó, tem um idiota aqui já, ó. Tem uma porrada nele, sempre tá porrada nesse babaca aí. Vai, 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 cola o brinco desse babaca aí. Correu, correu, correu. Boa, é nosso, é nosso. Fred é nosso, vambora. Nossa senhora. Eu não sabia que essa cadena tá tão alta não, pessoal. Tô com um de vida. Nossa, eu tomei muito dano, eu tomei muito dano. Tô com um de vida. Eu preciso de cura urgente, velho. Ai, que... Caralho, a gente tem arma nesse lugar, velho. Eu consegui uma arminha aqui, mas eu tô sem vida também. Eu também. Ai, tem cara aqui, tem cara aqui. Dei dois balaços na cara dele. Ai, sei lá, tira aí mil... Tá com um de vida, tá com um de vida. Eu sei, eu sei, eu sei, ele tá aqui, ele tá aqui comigo. Tá pro W, pro W. Tá vindo pra cima de mim. Tô no cover. Desceu. Desceu, tá perto de você. Tá, alguém de outro squad matou o maluco. Tá perto dele, Drissi, tá perto dele, Drissi. Nossa. Tem um cara com uma marreta correndo aqui. Ah, deitei, mano. Bom, monarco. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Ah! Ele tá sem arma, ele tá sem arma. Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Ele tá sem arma, ele tá sem arma, mano. Você tá bem... Deitei, 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 deitei. Ah, eu... Nossa, que susto, velho. Eu percebi que eu vou morrer. Deixa uma arma pra mim aí, pra ti. Deixa. É só que tem um cara aqui dentro, velho. Eu tô zero vida, mano. Mano, alguém me salva, alguém me salva, alguém me salva. Tenho, 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 tenho. Ele tá muito meado, ele tá muito meado. Traz de mim, traz de mim. Deitei, deitei ele. Boa, deixa eu finalizar esse fio da puta. Ah, pera, aí pega essa bandagem pra mim, pelo amor de Deus. Ah, não vai dar. Tem que ser... Ai, caralho. Pera aí, eu vou usar a bandagem e tiro a droga o resto. Ah, me deitou de novo. Sério, cair, 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 cair. Tem que lá, tem que lá, tem que lá, tem que lá. Tô aqui, sério, vem pra fora, vem pra fora. Não dá, Tadif. Tem que... Matei, 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 matei. Vem cá, vem pra cá. Tem que cair, tem que cair, tem que cair, tem que cair. O misterio vai morrer, tem que... De ajuda, precisa de ajuda, velho. O cara tava de pé, mano. Tô com um de vida, velho. Acho que eu nunca passei a tentar perder nesse jogo. Patife, eu usei duas bandagens e vou dropar tudo aqui. Valeu. Dorpeia. Eu tô sem munição, velho. Nenhuma das armas. Eu tô me hilando. Nossa, olha a nossa vida, velho. A gente se quer que eu tivesse fodido nesse jogo. Tem um baú dourado aqui perto de mim, mano. É aí mesmo, a delícia. Ah, achei mais uma bandagem. Tem cara pro norte, tem cara pro norte. Achei bom. Ó, os caras tão metendo o pé. Ah, moleque, tem um sistema de crafting no jogo também, viu? Ah, caramba. Se você apertar o Q, você consegue construir várias paradas pegando esses materiais que você pega quebrando as coisas, tá ligado? Hum, beleza. Eu vou construir chão, parede, pra fazer base. Ah, não é? Você vai fazer de madeira, pedra, metal. Depois de madeira quebra mais rápido. E ele é rápido, né? A personagem não constrói. Você coloca, ela vai se montando sozinha, ela só gasta o seu material. Mas acaba sendo útil essa parada nesse jogo? É, mais pro final. Tipo, um amigo teu cai, você faz uma parede no final. E pra não finalizar. Entendi, entendi. Aí no final você faz uma base também. Aí, aí, tá brabo aí, querido? Monark, cola aqui, ó. É atrás de você. Seria uma... É, pega aí, pra dropar pra você é só pegar e rodar, que meia o colete, né? Uhum. Beleza. Vou ali pegar uma... Ver se tem arma ali. Eita, pô. Esbarrei no botão de clipe. Ó, tem mais um squad por aqui pela fábrica, velho. Fiquei de dinheiro só. Ai. Eu tô vindo lá embaixo de mim aqui. Tô vindo lá embaixo de mim. Ai, Monark. Não. Se achar rio aí, velho. Preciso rio lá. O Tiff me deu aqui. Eu fui ganuncioso e usei os dois. Eu tenho uma bandagem aqui, Dressy. Tô tomando tiro, tô tomando tiro. Tá no 330. 330. Tô indo por trás, tô indo por trás. Tô indo por baixo. Em cima do morro. Tem uma pedra no morro lá, ó. Ele tá naquela pedra em cima do morro. O tiro vai muito aberto, velho. Eu tô com aquele... Eu não tenho munição. Eu tô com um rift de burst, mano. Eu não aguento trocar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se um cair, o outro faz parede e protege. Então vamos, vai. Até preparar a parede aqui. Ele tá atrás dessa pedra ali, ó. Tá vendo? Essa pedra pontuda aqui no norte. O estéreo já tá lá. Já me viu, já me viu, já me viu. Cadiz, eu não tô vendo. Tem negócio dourado por aqui, ó. Pé de mim. Você não tá vendo comigo, não? Não, eu tô vendo você. Colete, colete, colete. Quem precisa de colete? Ih, rifle aqui. Tem um assault rifle aqui. Ele tá virando pra mim. Peguei, pote. Bom, vou pegar aí. Aí, ele tá virando pra mim. Ele tá virando pra mim. Ah, eu vi o cara ali. Ele passou pela... Ele tá nessa pedra pontuda aqui. Distante. Ele tá dando a volta. Talvez ele vai vir por baixo ali do morro. Tá, tá aqui na minha frente. Ó lá. Cuidado, cuidado, cuidado. Olha, Driss, tá sozinho. Boa, Driss. Boa. Olha aí, moleque. Que cagada da porra. Vou pegar esse assalto, eu já tenho. Não tem bala, mano. Eu tô zero bala. Não tem uma bala. Eu tenho doze. Não tinha bala também, não. Não, não adianta pegar os bagulhos. Não tem. Tô aquele revolvão bolado ali. Ele tava sem bala também. Tem cidade perto da gente aqui, pra gente lutear? Mano, meu. Ah, mas as armas já vêm com bala, sério. Só pegar. Não, quando ele usa e morre, não... É, tava sem munição na mão dele. Tá sem munição, velho. Cara, moleque, a partir daqui a gente tava mais fodido foi o que mais deu certo. Vai entender, né? Falei que era na boca ali, pô. Ah, eu tô com um assault rifle sobre ele naquilo, sério. Provavelmente quando eu dropar ele vai ter munição. Vem cá. Vê se tem munição nele. Tem, tem, tem. Pô. Vai segurar uma treta, pelo menos. Mano, a gente jogou certinho, velho. A gente jogou junto. Caralho, tô feliz. Tô orgulhoso? Orgulhoso de nós. Não, mano. A gente jogou muito bonito, velho. A gente jogou juntinho, um levantou o outro, matamos os caras. É maneiro o quanto acontece. Até parece que a gente sabe o que tá fazendo. No meu caso, é só impressão. De todo mundo. Ó, tem uma cidadezinha aqui na frente, aqui no norte. Eu ainda preciso de coisa pra rir lá. Você não achara bandagem não, né? Pior que não. Ó, tem um assalto, onde a arma é merda, mas não tem munição, estéreo. É, munição tá triste. Eu tô com 20 só aqui. Aqui, ó. Munição de assalto aqui. Ah, tem mais coisa aqui em cima, ó. Deixa eu fazer uma escada maior. Ah, que hora, sim. Tô bem, tiro, tô bem, tiro, tô bem, tiro. Hum, da onde tá vindo, tiro? Eu não sei. Não consegui identificar. Tá direito. Ó, tem uma casa pro nosso norte. Quer ir lá pegar essa casa? Lutear ela. Peraí, vamos ver se não é dali que tão tirando na gente. Cara, você é tirando, sério? Não, né? Não. Se não, ia fazer tá e não piu. Não, é. Tá bom. Ah, entendi, pessoal. Tá, é mais uma lição do Fortnite. Se fizer piu, é sério. Se fizer pá, é outro cara. Beleza. Não, o cara atira um... Ó, aqui tá aberto, aqui tá aberto. Aqui, sniper, mano. Vê se os jogos lutearam certo, se eles não deixaram a sala secreta. Não, não. Ah, isso é isso. Ah, isso é da hora, né, esse jogo, cara. Essa interação com o ambiente. É, é muito legal, né, mano. E é muito estratégico, é isso. Ah, é daqui, é daqui, é daqui, é daqui. Ai, que medo. Em cima, em cima, em cima. No norte. Pega a cobre, sai. Pega a cobre, sai. Ah, deixa eu andar. Atrás das árvores da montanha, mano. Lá em cima, né? Mantei, matei, matei. Era só ele. Ah, está aí, está uma comandagem aqui, filho da puta. Eu falei, só tenho uma. Pô, mano, matou o cara, boa. Perdemos um soldado. Olha, ele tinha arma boa, hein. Olha o Drizzy, olha o Drizzy, que engenheiro. Olha que engenheiro. Aí se manja, aí se manja da engenharia. É que não tem onde pôr, querido. Não tem. Eu acho que tem. É... Não tem mesmo, não. Ih, eu acho que não vai dar para pegar a arma, que bosta. Olha, essa arma é rara, essa... Mas o Batik me pensa ao contrário. Eu sou um arquiteto. Olha, tem uma escaralha aqui dourada, hein. Me... Eu pego o que sobraria, porque eu sou menos A. Eu dropei uma azul, aí. Pega essa escaralha aí, do... Ah, o Drizzy já pegou. É muito zelotinho, né. É que eu matei o cara, pô. Tá certo, cara. Ganhei um prêmio. Um troféu. Ah, eu acho que eu vou trocar essa bosta aqui também. Nossa, que triste perder a munição da arma, hein. Ô, Drizzy, você precisava de... De bandagem, né. Eu achei aqui. Olha lá um cara. É... Em cima da montanha ali, para SW. Ah, tô vendo. Ó, não já. Deixa eu pegar um cover aqui, senão eu vou tomar. Pega, eu tô agilando. Tem os caras montando uma base ali do lado da árvore. Monarch, olha a bandagem aqui. Ó, não deixa eu... Não atira não, não atira não. Deixa eu chegar mais perto. É uma só, mas dá uma ajudada. Opa, melhor que nada. Ele tá vindo pra cá. Ih, mas ele tá pro safe. São dois grupos fazendo duas casas, parece. Eles tão tretando com alguém, já. Eles tão na safe? Não, né. Eles tão um pouco mais pra safe que a gente. Não sei se eles tão na safe. Ó, os caras tão lá em cima, velho. O pau tá comendo. Vou tentar correr pra esse cover aqui. Aqui eu não acerto. Drizzy, Drizzy, tem um cara indo na sua direção. Tem um cara indo na sua direção. Tá bem perto de você. Pé dessa árvore na sua direita aí. Direita? É, tem uma árvore enorme na sua direita. Ele tá construindo. No seu WSW, alguma coisa assim. Ele tá bem perto dessa árvore. E tem um outro time atirando neles. Segura aí. Ih, lá vem a radiação. Vambora, vambora, vambora. Matei um. Tá, mas vem correndo, vem correndo. Matei outro. Vou dar a volta, ver se eu consigo pegar eles correndo pra cá. Matei outro. Matei três, mas ainda tem mais um. Caralho, Drizzy. Vai morrer todo mundo. Socorre, socorre. 13 de vida. Eu acho que você vai cair. Ficou muito loot pra trás, velho. Muito loot. GG, não vai ter que fazer, não. Nossa, que triste, velho. Deixar a loot. Cheguei com três. Mano, tem cinco loot, velho. Quer tentar ir lá pegar? Eu não tenho como hilar. Eu não tenho como hilar. Mas não tem no loot alguma coisa pra hilar? Mas eu não tenho nem como chegar lá, velho. De três de vida. Então eu vou tentar ir lá, peraí. Tá muito forte. Da hora. Curtir esse negócio de ficar construindo, é da hora. Eu sabia que você ia gostar, monarque. Tá dentro de vocês. Real, real. Muitos anos da prática. Pati, é tudo aqui pro 330. Só ir reto 330 aqui. Será que eu aguento essa porra? Mas eu acho que esse gás tá muito forte, velho. Ele quase me matou, mano. Ah, deixa eu ver se eu... Bom, não tenho mais madeira. Roda, te ando dois. Deixa eu deixar alto aqui, aí eu consigo ver se tem loot pra lá. Tô vendo. Mano, é muito loot, é muito loot. Fora os quatro que eu matei, já é muito cara morto já, velho. Nossa, tem loot roxo. Mano, não parece que tem nada de cura, mano. Ah, tem bandagem. Tô vendo bandagem daqui, mas e aí? É muito forte o dano disso, hein? É chatinho, velho. E o Driss foi... Pô, Driss, não vai morrer, nego, não. Não, não vai dar tempo mesmo, não. Não vai dar tempo mesmo, não. Deixa quieto, vem embora, vem embora. Não vai dar pena, não. Vambora, vai, vamos pro safe. A gente mata mais uns idiotas, vai achar outros loot. É, eu achei o loot escasso aqui. Eu sou ruim de achar também loot. Não, é difícil mesmo. É que a gente não passou... É que a gente não passou em nenhuma cidade grande mesmo, foi tudo... Verdade. E munição, não, a munição é pouca, o espaço na mochila é pequeno também. As coisas atraparam o cara. Cara, tá uma puta tempestade aqui. Tá aí também, mano? Tá, cara, pior que tá mesmo. Tá, cara. Pior que tá mesmo. Vai vir o choque, hein? Prepara. Mano, se olharem pra mim, eu morro, velho. A gente tem que pegar um time de costas. Vou fazer uma base. Quer fazer uma base aqui ou... Eu tenho material. Vamos nessas casinhas aqui, na ponte? Vamos, velho. Ó, quatro caras correndo no 120. Olha lá a puta que pariu. Ah, tô vendo. Eu não vou engajar nele, não. É, nem dá. Só com o sniper ali lá. Vou botar de 12, mano. Se o cara colar em nós, a gente rebenta ele. Já... Opa, caixa de munição. Boa. Tinha munição de sniper. Ah, tem munição de pistolita aqui. Qual é a cor das armas? Ela simboliza o quê? Ó, tem cara vindo pelo head da ponte. Pelo E. É... É a raridade da arma. Quanto mais rara, mais forte ela é. Ó, ele tem que atravessar pra cá. Vamos fazer a trap. Vou fazer a trap no... Não for atirar. Deixa a trap da ponte. E, ó, o cara tem de um lado e o outro. Tô aqui na minha frente. Tô aqui na minha frente. Tô vendo ali? Ih! Boa, boa. Ah, e tem outro. Boa, monarca, caralho. Não sei o que que tá acontecendo. Os... Os deuses estão jogando. Por mim. Drizzy, tem um maluco morto bem perto de você, véi. Eu só consigo fazer um chãozinho pra... Tô fora da Sif. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, Drizzy, não. Ah, é um galão. Morreu? Não, sobreviveu. Não, sei de vida. Ó, um cara lá, um cara lá. Opa. Finalizei o amigo dele. Nossa, tem muito loot, véi. Matei. Boa. Eu vou tentar ir lá, na base da estrutura. Isso aí é... Eu não gostei disso aí. É da hora. Porra, você não tem que me revivir. Você manda de fazer essas estruturas, mano? Olha, rapidão. Nossa, eu tô muito revivido. O maneiro do jogo é que é bem simples, tá ligado? Tipo, você faz essas paradas. Aham, eu ainda não peguei o jeito que... Sei lá, nem tentei, né, real? É, você vai ver. A hora que você começar a fazer, é muito tranquilo, mano. Ah, entendi. Fudeu, alguém tá tirando aqui? Ai, meu Deus. Só que se cair uma, cai todas. Ah, é o Drizzy. Porra, sério, Drizzy? Sou eu, mas vocês estão conseguindo em cima de mim, porra. Como que eu vou subir? Desculpa. Nossa, tem muita coisa aqui, véi. Inclusive, bastante item de cura. Caramba, nem precisava ter colocado essa última item, só me fudeu. Eu quero item de cura. Quero item de cura. Tamo, 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 tamo tomando. É lá de cima, lá de cima. Do S, do S. É o 1952, cai nessa pedra aqui. Alguém pegou... Tem uma sniper roxa ali, Drizzy. Eu vou tentar pegar. Pera aí, não, 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 não vai assim não. Deixa eu fazer um muro, deixa eu fazer um muro, deixa eu fazer um muro, pera aí. Nossa, acabou o material. Ah, não, acabou não, eu tô sem espaço, mano. Ah, tô vendo eles lá em cima, um. Ixi, Maria. Eu tô com seis de vida, cara. Pera aí, tô quase fechando aqui tudo. Fechei, dá pra pegar agora. Calma aí que eu tô healando. Se tiver me heal aí, eu aceito. O que é essa parada aí de metal? É trap. Eu não consegui pegar a sniper, não. Ah. Ó, vai fechar, hein, mano. A gente vai ter que sair daqui e vai ter que descer pro heal. Como eu jogo alguma coisa fora? É só pegar uma no lugar. Ó, é seis segundos, velho. Você tem vida, Drizzy? Ih, o monaco também tá morrendo. Tô healando. Nossa, eu tô morto. Ó, vamos descendo aqui, vem, 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 vem. Bem rápido, eu tô com a mão aqui no negócio pra fazer cover já. Que isso? Olha só lá, olha só lá, olha só lá. O nosso 165. Tem monarque, vem monarque. Tchabou tudo, cara. Eu tinha descido. Ah, meu Deus. Você mandou um choque, monarque. Voltou, velho. Eu teleportei pra parada. Ah, não. Vem, 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 vem. Jogo bugado do cacete. Pra mim, você não saiu do lugar lá, acho que. Não? Ah, deve ter caído. Rodrigo, eu fiz um cover aqui, Rodrigo Pô, por mim a gente não chava esses caras, mano Vamo aí, vamo aí, vamo aí É que só falta eles, né Ó, o cara, o cara desceu, desceu a montanha, nossa esquerda Desceu a montanha, nossa esquerda Desceu até lá embaixo? É, ele pulou, ele pulou Não sei se ele chegou aí lá pra baixo Mas ele pulou lá de cima Tá aqui embaixo, mãe Matei, caiu o fedendo Caiu o fedendo? Boa Vê se ele tem loot Tem medkit Munição Munição precisa Tem um outro sniper aqui, eu vou pegar Dries, o safe tá aqui, ó Do nosso lado Calma aí que eu tô rilando, petfino, não vai não, não vai não Tá Não, eu vou ficar aqui na região É, eu vou ficar aqui na região, só dando uma olhada Ó, tô vendo, tô vendo, tô vendo Então no S, no S É um só pelo menos, eu não sei se é um trio Se esse cara tá sozinho Tô vendo lá no topo, né? Não, ele tava embaixo, atrás da árvore Ah, lá no topo Ah, eu achei que ele ia continuar lá pra direita O foda é o cara que tá embaixo aqui, velho Ó, tem dois aqui embaixo Eu já vi, já vi, já vi Tá atrás da árvore dele Ah, ele não escorrega, mongoloide É, não pode ir muito pra direita Vem vindo pra cá, vem vindo pra cá Ó, tem outro negativo aqui que tá mais perto do safe Depois pra ir Quarenta segundos Eles tão construindo uma base E tem um maluco lá em cima, Drizin Ai, caralho, eu sou muito ruim de sniper nesse jogo Meu Deus do céu Ele tá atirando bomba, velho Olha que loucura Caralho Pulou, pulou Ele pulou nos caras Ele vai ruxar nos caras Eu acho que ele é amigo dos caras Nossa, tanto sobreviver, né? Olha o cara lá O cara na minha esquerda Aqui no topo do morro, Patife Puta, tomei um tiro muito meado, velho É, ele tá aqui na esquerda Em cima do topo do morro Ah, é sério que eu tava sem munição na arma? Diz, como eu sou bom, velho Ai, ai, ai Merda Meu Deus do céu Pode vir, tem que tomar com esse cara em cima do morro aqui na minha esquerda, mano Cai, caiu O cara do morro da esquerda Foi ele mesmo Ah, fuck Eu não tinha entendido exatamente Onde ele tava Sei que era o morro mais pra lá Dizinho, tô atirando você Caralho Caralho, esse maluco eu nem vi, velho Ah, eles eram no mesmo time O cara em cima do morro Todo mundo era no mesmo time Nossa, o maluco sambaro Sambaro em nós Mas foi bom Quarto lugar, tá bom Eu fiquei em segundo É que o seu bugou Mas a gente ficou em segundo ainda Ah, maravilha É que eu acho que é porque eu morri antes É E aí E aí É que eu acho que eu não sei